E aí, fala moleque da geração gamer na parada, chegando aqui com mais um episódio do Rafa Júnior E obrigado de coração a todo mundo que tá acompanhando tanto o rumo de goleiro aqui, quanto o rumo de zagueiro e a Master League Brothers, hoje é um dia muito especial, é mais um episódio sensacional Temos jogo contra o Bolonha fora de casa, depois pegamos o Crotone no San Siro e aí aquela decisão marota A última rodada da fase de grupos da Champions League, o nosso grupo tá sim Segunda posição do Milan, porém, a gente com empate não consegue a classificação dependendo do resultado do Bayern Caso o Bayern vença o Liverpool no jogo de agora, eles ultrapassam a gente, mano, e ficamos em terceiro Então, só a vitória pra concretizar de vez ou também não, porque mesmo vencendo, se o Bayern golear o Liverpool por mais gols, eles que nos passam O negócio é muito louco, aliás, não passam porque a gente tem um confronto direto como primeiro critério E já vencemos o Bayern e empatamos o jogo, estamos na vantagem Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like boladão se você curte o rapão, mano E é claro, vamos bater novamente 2 mil likes, se liga, é um dos melhores goleiros do mundo E empatamos quase com o Alisson na última, quase, quase, a gente bateu na trave pra ser o melhor goleiro do mundo O Alisson foi o terceiro dos melhores jogadores, contando com jogador de linha e tals, mano Mas eu acho que na próxima vai dar Rafa Júnior E com chuva aí, mano, vamos pra cima deles, jogo fora de casa Bora fazer uma excelente partida, bola tá rolando, molecada Aí vem chegando o Bolonha, bola na área, vai Rafa Júnior, sai de soco aos 68 minutos, o jogo tá morno Vem de novo o time dos caras, a abertura de jogo ali, não pode deixar cruzar que essa bola pode ser venenosa E ela vem daquele jeito, mano, deu até slow motion Rapaziada, eu tive um probleminha aqui com a gravação do último jogo do primeiro, aliás, contra o Bolonha Eu tive que simular essa partida porque tinha travado o Pet, mano Mas vencemos por 3x1 e seguimos aí na cola da Juventus, 7 pontos Mas é muito complicado porque a Juve não perde, mano, até agora só no nosso jogo que a gente venceu eles por 1x0 Então bora encarar o Crotone e secar o time do Cristiano Ronaldo E tá aí no Sanciro, bola rolando pra cima do Crotone Fica ligado mais uma vez com muita chuva aqui na Itália E o nosso zagueiro querendo fazer gol contra É só o início, o jogo começa quente Agora o Léo Duarte afasta bem, mas deu nos caras Mesmo afastando pra frente, toda segunda bola tá com eles E vão tocando bola, vão tentando chegar Muita chuva no Sanciro Bola recuada, o Rafa Júnior vai orientando seus companheiros de defesa Mas o Juizão caiu na malandragem do 18 do Crotone É falta pra eles, e vamos ficar ligado Vem bola na área, hein Vem cruzamento, preparou, levantou Ele tentou, foi bater direta E rapaziada, viemos com tudo aí no contra-ataque Por enquanto, nossa primeira tentativa aí, né Bola lançada pro Piatek Ele testa longe do gol Aí chega o Crotone 77 minutos Testada por cima do gol do Rafa Vai acabando o jogo O Crotone vai ter a última bola da partida Tá ali com Molina Puxou cruzamento Léo Duarte corta E que esse E manda pro meio 0 a 0 O resultado horrível E o nosso time sequer atacou Olha só, mano Que jogo feio Um chute pra cada lado E pra nossa sorte Incrível sorte Pela primeira vez A Juventus perde Fora ser o Milan, cara 1 a 0 pra Udinese E com isso Diminuímos a diferença Pra 6 pontos Poderiam ser 4 Se a gente tivesse vencido Mas não é bom Mano, já tá ótimo Diminuindo a diferença É o que importa Pra gente seguir vivo Também no campeonato italiano Agora muda a chave Muda o foco Porque é o jogo mais importante Do episódio de hoje Pra cima do Celtic E bora vencer Uma vitória Por 1 a 0 que seja A gente está garantido Nas oitavas de final Da Champions E só lembrando Se você ainda não sabe Você chegou antes Chegou depois Aliás, mano Estamos no Milan Justamente Pra tentar conquistar a Champions Caso a gente não vá à frente Aí, mano A gente vai sair No meio da temporada Tá jogadores entrando em campo Mano, aquela atmosfera de Champions League Já tá no ar O jogo é mega difícil O time escocês é forte Nos venceu no San Siro E agora vamos tentar dar o troco Aqui na Escócia A bola já tá rolando E se depender do Rafa Sangue em campo Vai jorrar Olha a jogada frontal Vem chegando Cabe até o chute Preparou Rolou Rapaz Júnior Bola rasteirinha Poderia ser Entre as pernas Já vi muito goleiro Tomar gol Assim, mano Salvamos No último lance Do primeiro tempo 0 a 0 até o momento E o que me espanta muito É o nosso time, rapaziada O Milan não tá jogando nada No episódio de hoje E por enquanto Teremos que torcer Por uma vitória do Liverpool Pra gente avançar Pras oitavas da Champions E vem o Milan Chegando de frente Milagre Do goleiro do Celtic Ainda segue no lance Vamos lá time Vamos lá time Pegou O goleiro Gordon Nossa, melhor chance Não deu pra focar o lance Tava de muito longe Vem bola Mais uma, cara McGregor Levantou Tirou a zaga do Milan E vamos lá time Pelo amor de Deus Vamos jogar hoje Olha o que ele fez Ainda bem que o Rafa Júnior Tava aqui ligadaço Vamos fazer a ligação direta Deu certo com o Rafael Leão Ainda tá com o Milan Quem sabe agora Rafael Leão Recebeu na frente Marcação Apertou Ele soltou do lado Vem cruzamento Pra fora Essa bola O Milan Desperdiça A chance da vitória E vai se complicando Na Champions Dependendo do resultado Entre Liverpool E Bayern De Munique 44 Chutão pra frente Vai acabando O Celtic Tá com a bola A gente vai Depender do resultado Do Bayern Não vai ter como Dois minutos De acréscimo Eles vão tocando O jogo foi muito feio O Rafa Júnior Teve uma defesa Fundamental E fim de papo O Milan conseguiu O Milan conseguiu Os caras tão comemorando Então quer dizer Que o Liverpool Ou empatou Ou venceu O time do Bayern De Munique Na bacia das almas No fio da meada No sufoco Literalmente O moçoneiro Tá de volta A uma fase De oitavas Da Champions League Graças A defesa Do Rafa Bora conferir Aí o placar Então mano O Bayern De Munique Mano o jogo Foi na Alemanha O Liverpool Meteu 4x1 Nos caras Então olha só o grupo Com apenas 7 pontos A gente conseguiu Avançar de fase No sufoco E quem passou Além do Milan E Liverpool No grupo É a Juventus Do CR7 Junto com Borussia Eu acho bom A Juventus Passar mano Porque os caras Também vão cansar E consequentemente Ter mais chances De perder aí No campeonato italiano Paris Saint-Germain E Manchester United Avançaram No grupo F A Inter De Milão Já ficou mano Real Madrid Ajax No grupo G Grupo H Atlético de Madrid E AGF Galatasaray Ficou na saudade Grupo A Que isso mano Que grupo é esse O Barcelona Não avançou Para as oitavas Manchester City E Mônaco Quem passaram mano Anderlecht E Napoli No grupo B No grupo C Tottenham E PSV E no grupo D É a gente mano E vamos ver Qual será o nosso adversário Aí Nas oitavas Ainda não saiu o sorteio Então vamos encarar O Empoli Mano E opa Isso vai gostar de chover Mais um dia de chuva Que bola rolando Empoli E Milan No campeonato italiano E aí vem o Empoli Já preparou Caiu ali Juizão Marcou mano Mas falta de ataque Simulaçar não Ele está dando impedimento Eu achei que era simulação E olha os caras chegando Tentaram drible Dessa vez tem falta mano E o Rodrigues ali Está pistola da vida Mas não tem conversa É falta para os caras É bola perigosa Vamos posicionar aqui Não sei se ele vai bater Num canto ou no outro No canto Oh mano Eu sabia velho Eu já corri para lá Antes de pular Demos muito sorte Se batesse no outro canto Estávamos vendidos É escanteio 42 minutos Da primeira etapa Vem cobrança na área Não dá para sair de soco Vem a sobra Que defesa Ele pegou de soco Essa defesa E volta aí mano Não tem sossego Vem o Empoli De novo Prepara ali Cortou para o meio Volta a jogada Vão de pé em pé Último lance Da primeira etapa Marcação Veio E Rafa Júnior Encaixa Olha só como o gramado Está molhado Tem que tomar cuidado Para não dar rebote Nessas defesas 0x0 E o Milan Está como hoje Está péssimo Nosso time Não está jogando Nada no ataque E quem sabe agora Véio Vai no lançamento Vai, vai, vai Vamos Piatek de longe Pelo amor de Deus Toca a bola 35 minutos aí Do segundo tempo Falta para o Empoli Vem cobrança na área Batida Vai brigando E sobrando aqui Com o Rafa Júnior E a Juventus Bateu o Napoli Por 2x0 Agora abriram Oito pontos De diferença Mas ainda tem Muito jogo E olha só Olha só Pela primeira vez Rafa Júnior Chega a over de 92 E ultrapassa o Alisson Que tem 91 Então mano Em questão de over A gente é o goleiro Com o maior número De todos aqui Do pés Do nosso rumo A estrelato De goleiros E vamos tentar Fazer valer isso Contra a Atalanta Agora E acredite Se quiser Mais um dia Mais uma noite Chuvosa aqui Não é contra a Atalanta Como eu disse É contra o Spau Vamos voltar A vencer Vamos voltar A fazer gol Que é o fundamental Para esse time E olha só Vai chegando Só fui falar Meado Gol Dominou Dominou Pia Tech Aleluia Até que enfim Né mano Ajudou Ajudou 1 a 0 Jogada de início De jogo Já no lançamento Dominou no peito Girou Fez o pivô Na moral Tocou Recebeu a frente E mandou E mandou Um balaço No canto 1 a 0 E olha Mais uma jogada Depois do nosso gol Já na sequência Com o Pia Tech Se liga mano Veio aí No lançamento Aliás No cruzamento O Pia Tech Estava preparado Abaixou Cabeciou E o goleiro Fez grande defesa Só lembrando Que o Rafa Júnior Vai dar uma declaração Hoje De onde ele Imagina jogar Depois que sair E do Milan O time mudou Da água Para o vinho Mais uma tentativa Mais uma boa jogada Ali no cruzamento O Pia Tech Fez o pivô E na sobra Batida forte Por cima Quase Quase Vai acabando O primeiro tempo O Milan Vai tentando Bola no Paquetá Vamos ver de perto Já pede essa bola Que não vai ter acréscimo Pede aí Vamos lá Vem na batida Rafa Júnior Espalmo O goleiro No espalmo Que doideira Mano No último lance Do primeiro tempo A gente ganhou Escanteio O Rafa Júnior Mandou de canhota Com curva No gramado E com essa bola Mano O goleiro Leitica Fez milagre Quase Quase Mais um gol Do moleque Na carreira E vem bola Aí na área Vamos ver de longe Quem sabe Mano Vai lá Alguém testa Tirou Tirou Não E o Rafa Júnior O Rafa Júnior Tem que ficar no gol Não tem condição A bola passou Do lado dele Ele não conseguiu Dominar Só lembrando Quem é novo No canal A gente só vai no ataque Quando não tem mais chance De tomar contra-ataque É raro As chances Que a gente tem Essas oportunidades Vem chegando O Spal Foi com o D'Alessandro Marcação Tá na beira Do campo Ele vai pra cima Ele faz o cruzamento No primeiro pau Nosso capitão corta E volta novamente A bomba Rafa Júnior Liga Da sunulance Se liga no replay Mano De pesaça E já já Ele vai dar entrevista Aí Porque tem um murmurinho Dizendo que o Rafa Júnior Já disse Pra qual time Ele vai Depois que sair Aqui do Milan Já já Mano Fiquem no aguardo Enquanto isso É escanteio Mungia Preparado Aí pro Spal Tá 1x0 Apenas O gol deles Aqui complica Nossa vida Rafa Júnior Sai de soco A sobra ainda É do Spal Preparam pro chute Castileiro Marcando Vem mais uma Batida Essa no meio Rafa Júnior Já vai defendendo E achando o melhor Posicionamento Pra saída de bola Perfeita Chegaram de novo Chuveirinho Vai sair de frente Aí não pode deixar Cruzar Mano Dá o bote Dá o bote Demorou Vai Tamo Mano Tamo junto Deixa essa pro Rafa Júnior Eita Rodrigues Mano Era pra eu chutar Viado Olha aí Lançamento Milan Tira E a bola do Rossoneiro Rodrigues Já trabalha ela ali Vem pela ponta Devolve no Rodrigues Manda pra frente Rodrigues Um minuto de acréscimo Vamos aqui pedir Pra dar o toque Na qualidade Mano Não tem mais chance De contra-ataque Então vamos se mandar Vamos se mandar E de repente pedir uma bola Aqui na área Seria top Vai, vai, vai No chuveirinho Rafa Júnior Testou E o goleiro Letica Defende Duas finalizações Algo raríssimo Para um goleiro E até pra nossa série Aqui mano Muito tempo que a gente Não finalizava Conseguimos finalizar Duas No mesmo jogo Uma de cabeça E uma chutando mesmo Nota 6 Aí do Rafa O importante A vitória Até que marcou E vamos secar Aqui a Juve Cara Bora ver 1x0 Jogaram contra a Inter De Milão Na casa da Inter E venceram Por 1x0 Veado Era pra gente Diminuir Pra 5 pontos Mas vamos continuar Sonhando Ainda tem muitos Jogos pela frente E olha só O Rafa Júnior Como tá subindo Manos Olha só O tanto de habilidades Especiais que ele tem Pra quem sempre me pergunta E olha também Cara O talento de goleiro Já tá em 97 Reflexos E alcance do goleiro Também tá em 97 É algo Impressionante Pra um garoto De 20 anos Que ainda vai evoluir muito Cabeceio Tá em 85 É bom pra gente Pra área Pra tentar fazer os gols Né mano Finalização Que tá horrenda Ainda é 55 Apenas E mano Sobre o que eu tava dizendo Rafa Júnior Recentemente Deu uma entrevista Aqui na Itália Não Não me queiram mal Os torcedores do Milan Ele também disse bem claro Que o sonho dele É conquistar a Champions Com o Milan Mas depois de conseguir Esse sonho Se ele conseguir É claro Ele disse que tem Mano Uma paixão enorme Um sonho gigante De jogar na Premier League E ele disse até O time Ele quer jogar No Manchester City Será que vai ter proposta Do City Mano Manchester City Ou Manchester City Como queiram dizer É o sonho Do Rafa Júnior De novo o time Mas tudo vai depender Das negociações O que a gente Receber de oferta Ele já recebeu Oferta do Barça Decidiu ficar no Rossoneiro Pra tentar a Champions E vamos ver O que acontece Deixem nos comentários Se vocês acham Que isso é uma boa decisão Do Rafa Júnior Ou se ele deve Rever esse pensamento E de repente Aceitar a oferta De outro time Se acaso acontecer Vamos ficando por aqui Fiquem ligados Muita coisa vai rolar Ainda nesse rumo De goleiro O mais frenético Do Youtube Tamo junto sempre Até a próxima Manos Tamo junto E deixa o like Viado Dois mil aí Vamos que vamos Tchau